A gente preparou uma reportagem especial sobre a pipa, essa brincadeira popular que marcou a infância de muitas pessoas, culturalmente conhecida em todo o Brasil. Vamos ver como é o processo de confecção, os novos formatos e como essa brincadeira é terapêutica em alguns casos. Assista! A brincadeira de soltar pipa chegou no Brasil por volta do ano de 1596. Rapidamente se espalhou por todas as regiões do país e se tornou uma brincadeira popular que marcou a infância de muitas pessoas. Aqui na Paraíba ela já foi conhecida como coruja ou pipa e é capaz de nos trazer uma sensação de liberdade quando está no céu, uma atividade mágica e milenar. Diego é apaixonado por pipas desde a infância e viu nessa brincadeira uma forma de ganhar dinheiro e se tornar um empreendedor no segmento. O interesse começou pela brincadeira com o meu filho e eu fui à procura de produto para produzir a pipa e quando eu cheguei no comércio eu vi que faltava no comércio. Aí começou, eu comecei a anunciar que eu fabricava e começou a surgir os pedidos. A pipa hoje ela teve mudanças. Antigamente a gente fazia a pipa ela modo antigo, era um pedacinho de folha de papel, de caderno e a gente fazia. Ou se não usava plástico, reciclava. A gente cobria a pipa com a sacola e soltava. Hoje é totalmente diferente. Hoje já vem um material, já bem dizer, 80% pronto. Os papéis já vem com imagem, de personagem, todo tipo. O que me chama mais atenção é quando eu termino e vejo uma criança soltando. Eu vejo que foi um produto feito por minhas mãos e ele está voando ali no ar, fazendo a diversão dele. São tantos formatos, cores, que o céu fica ainda mais encantador com as pipas e não tem idade para brincar. Uma brincadeira antiga e que ele sempre quis brincar de jogar pipa. Porém, a coordenação dele nunca era boa. Então, esse momento foi um momento, sim, muito importante, especial e que vai ficar guardado na memória, com certeza, na minha e na dele. Porque juntos a gente vai dizer, e aquele dia que a gente brigou de pipa no campo? Para mim, tudo que envolve meu filho, tudo que acolhe meu filho, que abraça meu filho, é momento especial. João Pedro, me fala um pouco sobre como você se sente vivendo esse momento. Feliz. Se você tivesse outra oportunidade de vir e soltar pipa de novo, você vem? Venho. E como é que você se sente? Fiz. Eu ia ficar o mesmo dia, fiz. Nós nos sentimos privilegiados em proporcionar esse momento e participar deles com esse resgate da nossa infância, enquanto professores que na nossa infância tínhamos mais essas oportunidades e hoje poder vê-los tendo esse momento de socialização, de interação com o meio ambiente, com alguns familiares, com outras crianças. Então, sair um pouquinho desse universo de tecnologia do tempo todo, eu acho que é de um ganho imensurável. Foi muito interessante e muito bom ter essa experiência. A experiência dessa brincadeira vai além da diversão. Desde a confecção, a atividade final é terapêutica, explica a especialista. Inclusive, no período da pandemia, por exemplo, que a gente estava bem restrito de contato físico, era uma das possibilidades que a gente poderia encaminhar para os pais utilizarem dentro de suas casas, para fazer, assim, a gente dava orientações remotas para que eles pudessem construir materiais como pipa, bonecos, coisa com caixa de sapato, todos esses tipos de materiais. Então, era também um estímulo terapêutico para aquele período em que ficou todo mundo isolado, ali sem muita possibilidade de algo externo. Então, pode sim ser usado como um recurso terapêutico. A gente pode trazer cores, mas também personagens, ideias do que a criança gostaria de imprimir, da personalidade dela naquela pipa, naquele material. vai despertar a curiosidade e a imaginação de um brinquedo que a gente quase não vê nos dias de hoje, que é tão importante a gente resgatar, porque ela vai precisar pensar. Ela vai precisar colocar a cachola para pensar e dizer, mas para que serve isso? Ela voa, ela anda, ela gira, o que é que ela faz? Então, isso é que é bom a gente despertar, fazer com que as crianças pensem, saia daquela coisa automática, que a gente vê muito hoje em dia na nossa sociedade tão imediatista, e fazer com que elas pensem onde vai chegar, sempre permitindo, na verdade, sem limites de imaginação, sempre permitindo com que ela pense, 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 até e depois de voar, o que é que acontece? Acabou a pipa ou a gente pode reiniciar essa pipa e assim por diante? Então, estimula também essa capacidade de pensamento crítico e criatividade. A pipa é cultura e transforma a infância da garotada. Jonatas participa de campeonatos profissionais de soltar pipa e mantém essa tradição na sua família. Então, desde oito anos de idade que eu tenho a pipa comigo, já levei também para os meus filhos, comunidade onde eu já passei e até hoje continuo também tirando um pouquinho do meu tempo, que é nos sábados, depois da tributo de trabalho, a gente levar, entendeu? Aquele pouco tempo que a gente tem, levar um pouco mais de cultura e conhecimento da pipa em toda a Paraíba. Nós pipeiros de Campina Grande, a gente assume uma responsabilidade maior. A gente vê muita coisa acontecendo, principalmente a violência. Eu acho que a pipa, ela traz você e também traz uma mentalidade totalmente diferente. Então, você trazendo a criança para esse mundo, para conhecer um pouco mais disso aí, eu tenho certeza que ela vai abrir a mente e a pipa é envolvente. E aí E aí E aí E aí E aí